Em Altaraguai foi uma semana bem tranquila, não tivemos nenhuma ocorrência registrada, porém os outros núcleos que pertencem ao 15º Batalhão teve algumas ocorrências e um destaque que foi na data de ontem, foi o homicídio. Tudo leva a crer que seja envolvimento com tráfico de droga. Tendo em vista que a vítima tem várias passagens por roubo, furto, homicídio, tráfico de droga. Ele foi alvejado com três disparos, foi socorrido pelos familiares, porém veio a óbito. As investigações agora seguem a critério da Polícia Civil para investigar o suspeito. Tivemos um furto lá também em Alto Garças, o cidadão deixou a carreta parada de frente à sua residência e pela manhã verificou que faltava o pneu de estepe. Ele seguiu o rastro e direcionou para casa do seu vizinho. Foi assinado a Polícia Militar que com autorização do proprietário adentrou a residência e o pneu se encontrava em um dos quartos. O suspeito foi encaminhado pela delegacia para a confecção de ocorrência. Tivemos um trânsito de acidentes em Ponte Branca, somente danos materiais e uma direção sob efeito de álcool na Araguainha. O cidadão estava conduzindo o seu veículo, foi abordado e conduziu para a delegacia de Alto Araguai para ser feito flagrante. Estamos aí às éperas de um feriado prolongado. É importante que a comunidade também redobre a sua atenção nesse período. Sim, devido à pandemia, em nossa região, a área que compreende o 15º Batalhão, não haverá carnaval. Porém, a atenção é dobrada para quem for viajar nas rodovias, se for dirigir não beba. A manutenção do seu veículo tem que estar em dias e a atenção é dobrada em relação à sua residência para que não deixe portão aberto, portas abertas para não haver furto. E caso de necessidade, só entrar em contato? Temos o 190, que é o telefone gratuito, e entrar em contato também no telefone fixo na viatura, que é 24 horas, é o 669-9680-9744.